Música Achei ótimo, muito bom. Preciso demais. Também está ótimo, não tenho o que reclamar nada. Aproveitei fazer uns exames, estou esperando o resultado. Está uma ótima ideia. A gente está com esse objetivo aqui em Mossoró de dar visibilidade a essa campanha do dobro verde que é voltada ao combate à sífilis, que é uma doença muito em alta, tanto em Mossoró como também no Brasil inteiro. Então a gente precisa conscientizar essa população, porque a sífilis tem tratamento e também a cura, que é um ponto muito positivo. Essa campanha do dobro verde é uma campanha do Ministério da Saúde, que trata da campanha de combate e prevenção à sífilis. Então nada mais justo do que trazermos a equipe da Secretaria de Saúde para estar testando aqui a nossa população, para que as pessoas possam se informar, possam ser orientadas sobre os cuidados que são necessários e que caso tenha algum teste positivo, elas tenham oportunidade de um tratamento adequado.